Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aí eu tava com a vontade de comer um estrogonofe, mas com champignon, viu, pessoal? Aí eu aproveitei que eu fui no mercado, ai, cada champignon bonito, ó. Aí eu comprei, olha, comprei pouquinho, comprei acho que umas 200 gramas, 150 gramas, só pra pôr aqui, ó. Hum, que delícia, pessoal. É tão bom, né, Deus abençoa que a gente come o que tem vontade, né, pessoal? Isso aí não tem preço. O arrozinho tá aqui, ó. Fiz um arrozinho com um pouquinho de açafrão e um pouquinho daquele temperinho pronto, de líquido, assim, é pozinho. Eu não sei como chama. Aí eu fiz, refoguei bem o frango, já tinha deixado ele marinando e olha que delícia de estrogonofe. Fiz um arrozinho com um pouquinho de açafrão. Fiz um arrozinho com um pouquinho de açafrão.